Bom, dá pra ter segurança com liberdade? Acho que não. Porque segurança e liberdade são inversamente proporcionais, como a gente aprendeu na escola, né? Isso aí são valores inversamente proporcionais. Enfim, não lembro muito bem dessa parte. Mas, enfim, não dá pra ter os dois juntos. Então fica aí pra você entender um pouco mais sobre isso. Eu sou o Oscar Pescuma e esse aqui é o Filosofando com um Palhaço. Se você vai querer fazer no campo do conhecimento, se você for querer fazer um projeto aqui de audiovisual, eu vou pensar, se eu quiser construir um prédio, eu vou pensar pra sair tudo com segurança. Se eu vou querer fazer uma viagem, eu vou me programar pra essa viagem e eu vou pensar como vai ser isso. Tudo certo. Nesse campo do conhecimento, esse é o caminho, sim, né? Pra você realizar desejos e coisas que você queira. E tá tudo certo. Mas agora, quando a gente tá dentro do campo psicológico, né? Que é a mente que atua dentro desse campo do conhecimento, que é um campo que tá no nosso trabalho, que tá grande parte da nossa vida tá nesse campo do conhecimento, né? Mas quem atua nesse campo do conhecimento é uma mente que tem uma psique, certo? Eu não sou psicólogo, então eu só sou um palhaço. Mas eu acho isso interessante, por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês. E se agregar, agregou. E se não agregar, tá tudo bem também. E aí, você deixa aí embaixo o que você acha. Você ser livre, né? E aqui vamos usar um exemplo também de relacionamento, porque é uma coisa que acho que todo mundo passa. Por exemplo, às vezes você não quer tá mais namorando e você tá namorando por uma insegurança. Às vezes você tá namorando porque você tem medo de ficar sozinho. Então, você se aprisiona dentro de uma realidade no qual você tá infeliz pra caralho e que você não quer mais aquilo, mas você não consegue terminar o seu relacionamento. Quem nunca passou por isso? Pois é, difícil. É difícil. Estamos na teoria aqui, então na teoria fica tudo mais fácil, mas quando é comigo ou com você, a gente sabe o buraco que é isso e como é difícil sair disso. Por isso que esse exemplo é muito bom. Porque quanto mais segurança você ter, principalmente segurança psicológica, menos liberdade você vai ter. E quanto mais liberdade você vai ter, menos segurança você vai ter. Cara, realmente, como o Bauman diz, é difícil você conseguir medir isso. Mas se você perceber e trabalhar isso dentro de você e você, através da percepção, né? Que acho que é uma palavra que a gente precisa usar mais, porque é através da percepção que a gente consegue realmente notar o que é de fato, né? Com você mesmo, pra você tomar uma atitude correta. Correta sim, pra você naquele momento da sua vida. A primeira aula de palhaço que eu entrei na minha vida, que eu não terminei, que inclusive foi com o Márcio Balas, é essa coisa do improviso, né? E eles falam muito de você limpar essa mente e estar no nada. Mas o palhaço, ele tá nesse lugar, né? Ele tá no lugar de aberto, do sim, do jogo do sim. Ele pode negar, mas ele tá sempre aberto a tudo. E você vai falar, nossa, vou estar sempre aberto a tudo na minha vida? Então, aí é que tá aquela liberdade, né? É muito louco isso, porque se você vai numa balada, ou se você viaja sozinho, e você percebe como, se você nunca fez isso, faça, você percebe como você tá aberto a várias experiências. Você não tá fechado. Sabe? Quando você tá com um monte de amigo, ou se você tá com outras pessoas, meu, as coisas acontecem, mas não tanto quanto você tá sozinho, porque quando você tá sozinho, você tá aberto. Tô falando isso meio que porque tá vindo mesmo, e pra comparar mesmo, essa coisa de liberdade e segurança, né? Porque, porra, eu não vou numa balada sozinho, ou eu não vou num show sozinho. Cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi num show da Nação Zumbi sozinho, por exemplo. Um exemplo, cara, foi do caralho, aconteceu milhares de coisas, porque eu estava disponível. Eu não fui seguro pra aquele show ir com uma companhia, né? Que não te... Sabe quando você tá num show e a pessoa fala, ah, meu, vamos lá. Você fala, ah, vamos aí, lógico. Ah, vamos lá, vamos aí, lógico. Às vezes você tá fazendo um monte de coisa que na realidade você não queria tá fazendo, né? Às vezes você quer tá lá no meio, cara, eu quero, caralho, eu amo essa banda, eu quero tá no meio dessa galera, sabe? E isso pode... Você tá sozinho, você pode se sentir inseguro de tá sozinho lá. Claro que tem a coisa da segurança, no sentido... Sim, mas espero que você tenha... Esteja acompanhando o sentido... Porque eu nunca pensei nesses exemplos exatamente pra falar isso, mas eu acho que super funciona, tá ligado? Você tá disponível. E quando você tá nesse lugar que parece inseguro, é aí que a vida acontece de fato. É aí que você tá agindo na presença, de fato. Porque você não tá agindo por uma segurança psicológica. Você tá entregue, cara, e as coisas acontecem. Por isso que esse foi o melhor show da minha vida, e os outros que eu tava com uma galera não foi tão da hora. por isso que quando você às vezes não se planeja tanto pra fazer... Óbvio que, como eu disse, quando você quer fazer algumas coisas que estão nesse campo do conhecimento, que é viagem, que é negócio, que é trabalho, você tem que se planejar. Mas tem milhares de coisas que a gente não precisa se planejar, mas a gente quer. A gente quer ter esse controle. Então a minha dica é, meu, fica com menos controle da sua vida e vai no fluxo, que você vai ver que vai acontecer coisas muito mais legais, você vai estar muito mais presente e a vida vai te surpreender muito mais. Fica nesse ponto do abismo, tá? O abismo aqui, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Porque se eu estiver aqui, a vida não acontece aqui. De fato. A vida, ela acontece aqui, ó. Nesse abismo. Que dá medo. Porque você não tá seguro, porque você não tem o controle daquela situação, porque as coisas... Você não sabe o que que é. Então, você tem medo de estar aqui. Se você tá infeliz como você tá, meu, vem pra esse lugar e não tenha medo. Se tiver medo, tudo bem. Né? Coragem só existe... Como é que é a frase que eu li? Coragem só existe quando tem medo. Não existe medo, não existe coragem sem medo. Essa é a frase. Tipo meio Chapolin colorado aqui mandando um ditado, né? Mas é isso, cara. Não existe, não existe, não existe coragem sem medo. Então, vai, vai fundo e vai com medo mesmo, mas vai e acredita que você vai ver que vai, você vai ser muito mais feliz e muito mais livre. Quanto menos segurança você tiver, mais livre você vai ser e mais feliz você vai ser. Se não deu pra entender, você deixa aí. Se você quer complementar, complementa, critica, critica. Se você quer falar qualquer coisa, fala, não guarda, porque dá canção de Larínio Cagite nos epifornos dos epiglotes. É isso mesmo. Eu sou o Oscar Pescuma e esse foi mais um Filosofando com o Palhaço. É nóis, tamo junto. Valeu. Filosofando com o Palhaço.